Isso, Abílio. O Abílio tem sempre comentários ótimos. Abílio, sempre com ótimos comentários nos acompanhando da Europa. A divisão da sociedade é o caldo de cultivo para o desrespeito. É assim. É assim. Porque são induções a práticas emocionais. Não é racional. Não é racional. Falcão, seu canal é muito top, Rogério, América, Flórida. Seja bem-vindo sempre. Abraço, Tiago Ferreira. Muito obrigado. Sobre essa questão dos drones iranianos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Os iranianos negam. Os iranianos negam o fornecimento desses drones. Então, a gente está vivendo uma situação onde uma parte diz que os drones são iranianos. A Ucrânia rompe com o Irã. Será que a Ucrânia não está rompendo com o Irã e está caminhando na direção desse discurso da demonização do Irã para consagrar alguma outra narrativa de poderes que a sustentam? Porque os iranianos dizem que não estão fornecendo esses drones. Também não estou dizendo que acredito em uma versão ou em outra. A informação é controversa. E eu não tenho formas de aferir ela na sua integralidade. Tá? E eu não tenho formas de aferir ela na sua direção do Irã.